Na minha angústia eu procuro a Ti chegar Procuro só olhar a face do meu Deus E quando há lutas vem perturbar minha paz Então respondo assim, somente olhar a Ti Somente olhar a Ti, Senhor Somente olhar a Ti, Senhor Somente olhar a Ti, Senhor E não olhar atrás Seguir Teu caminhar, Senhor Seguir sem vacilar, Senhor Prostada em Teu altar, Senhor E não olhar atrás